Vai, novinha, vou dizer como é que é O Juca coloca no seu cu, o Zezilambe seu pé Queixadinha, lambe os seus peitos, o Tiaguinho lambe o seu cu Novinha, cê é safado, estupador, adivinho Vou te dar-lhe uma ideia, ser neurosa eu vou falar Vem com a família Los Brisa, novinha, cê vai gostar Vai, senta, 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 vem sentando sem parar Vem com a família Los Brisa, novinha, cê vai gostar Eu vou te dar-lhe uma ideia, ser neurosa eu vou dizer Que mano, aqui na hora, cê por cento proceder Vou te dar-lhe um papo reto, ser neurosa eu vou falar Juca coloca no seu cu, o Zezil bota, você é pra mamar Eu vou te dar-lhe uma ideia, se liga que eu vou dizer É o MC Vaguinho mandando o proceder Se liga nas minhas palavras, se liga que eu vou falar Vem com a família Los Brisa, novinha, cê vai gostar Eu vou te dar-lhe uma ideia, ser neurosa eu vou dizer Vem com a família Los Brisa, pode fazer, vai, vem, vem Oi, net, 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 sem parar Novinha, de catorze, vem que vem, que vem gostar Eu vou te dar-lhe uma ideia, ser neurosa eu vou dizer Se o Zezil coloca no seu cu, o Felipe é de fruto Novinha, cê safada, senta, senta, sem parar Vem com a família Los Brisa, pode fazer, vai gostar Eu vou te dar-lhe um papo reto, vou parando por aqui Já fiz minha putaria, pode parar de ter aí